Mais uma vez, a demanda. Então, muita gente às vezes me pergunta no Instagram, como eu escolho a minha especialidade? Deve ter até curso já de como escolher a minha especialidade. Tem curso de tudo, né? Tem curso de anestesia, de estrutura, isolamento absoluto. Como escolher a sua especialidade? Na verdade, porque você gosta ou porque tem demanda. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tô no meu consultório, eu faço muita endo lá, mas não sou especialista, mas eu faço bem endo, todo mundo manda pra mim. Então, pô, você já tem os pacientes, você já tem indicação, você já tem, gosta, faz bem, vai se especializar em endo, por que não? É, não, eu acho importante fazer a especialização, mas eu acho que a pessoa, ela tem que ir pro mercado de trabalho pra ver a demanda e pra ver se realmente é o que ela gosta. Porque é isso que acontece, às vezes na faculdade a gente gosta muito de uma matéria, porque o professor é legal. Não é que a matéria é legal, às vezes o professor é legal, ele passou bem a matéria, daí você acha que você gosta. Daí quando você vai pro mercado de trabalho, você fala, mano, não gosto. E às vezes você não gosta da matéria porque você não gosta do professor, ou você não gosta da didática, ou você acha, sei lá, inútil, e aí depois você vai pro mercado de trabalho e você vê que é legal. Então, por isso que eu falo, às vezes se você vai pro mercado de trabalho, você vê que é tudo diferente, É bom fazer tudo, é bom fazer tudo. E assim, é legal você ir e de repente se você tá em dúvida, se você gosta, se você não gosta, faz um curso de atualização, faz um curso de curta duração pra você sentir, puta, não tenho grana pra fazer isso pra depois fazer especialização. Fica vendo um especialista, fica no consultório, do lado de um especialista, vê como que é o dia a dia daquele especialista. especialista.